No vídeo de hoje, mergulharemos no fascinante mundo das tatuagens de diamante, e descobriremos os significados ocultos por trás desse símbolo precioso. Prepare-se para uma jornada de conhecimento e inspiração. Mas antes, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para receber conteúdos interessantes sobre tatuagens. Para compreender o significado das tatuagens de diamante, precisamos entender a história e o simbolismo por trás dessa pedra preciosa. Os diamantes são conhecidos como a pedra dos deuses, e têm sido valorizados ao longo dos séculos. Na antiguidade, os gregos acreditavam que os diamantes eram lágrimas dos deuses ou estrelas caídas do céu. Os diamantes têm uma história fascinante. Eles foram descobertos pela primeira vez na Índia, há milhares de anos, e foram usados como amuletos de proteção contra o mal. Acredita-se que os diamantes possuam poderes curativos e que representem a invencibilidade e a eternidade. O simbolismo dos diamantes é rico e variado. Eles são frequentemente associados a qualidades como força, poder, pureza e perfeição. Os diamantes também simbolizam o amor eterno e a fidelidade, tornando-os uma escolha popular para anéis de noivado. Agora que compreendemos a importância histórica e o simbolismo por trás dos diamantes, vamos explorar os significados das tatuagens de diamante. Essas tatuagens podem ter interpretações pessoais, mas existem alguns temas comuns que vamos explorar. Uma tatuagem de diamante pode ser escolhida como um símbolo de força interior. Assim como o diamante é a pedra mais dura encontrada na natureza, a pessoa que usa essa tatuagem pode querer transmitir sua resiliência e capacidade de superar desafios. Outro significado comum das tatuagens de diamante é a representação da beleza interior. Assim como um diamante brilha e reflete a luz, essa tatuagem pode simbolizar a capacidade de uma pessoa de irradiar sua própria luz interior e beleza única. Além disso, algumas pessoas optam por tatuar diamantes como um lembrete constante de seu próprio poder pessoal. Essa tatuagem pode servir como um símbolo de autossuficiência, empoderamento e autoconfiança. Agora que entendemos os significados por trás das tatuagens de diamante, vamos explorar algumas variações e estilos populares dessas tatuagens. Tatuagem de diamante realista Uma opção popular é a tatuagem de diamante realista, que é feita com grande atenção aos detalhes, criando a ilusão de um diamante brilhante lapidado na pele. Essa abordagem é escolhida por aqueles que desejam capturar a beleza e a precisão de um diamante de verdade. Tatuagem de diamante geométrico Outra variação comum é a tatuagem de diamante geométrico. Essa abordagem utiliza formas geométricas, como triângulos ou losangos, para criar uma representação estilizada de um diamante. Essa escolha estética pode adicionar uma dimensão única à tatuagem e destacar a geometria e a simetria. Tatuagem de diamante com elementos adicionais Muitas pessoas optam por adicionar elementos adicionais à tatuagem de diamante para personalizá-la ainda mais. Esses elementos podem incluir flores, pássaros, asas ou até mesmo palavras e frases significativas. Essas adições ajudam a tornar a tatuagem única e expressar a individualidade do portador. Por fim, lembre-se de que a tatuagem de diamante será uma expressão duradoura de quem você é, independentemente do estilo escolhido, mantenha-se fiel aos significados e intenções que o diamante representa para você. Essa tatuagem será um lembrete constante de sua força, beleza e poder pessoal. Lembre-se de que o poder das tatuagens reside na conexão pessoal que elas estabelecem, e as tatuagens de diamante certamente transmitem uma mensagem de brilho e singularidade. Atreva-se a expressar quem você é por meio de uma tatuagem de diamante e deixe sua luz interior brilhar. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo significado das tatuagens de diamante. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre a história, o simbolismo e as variações dessa tatuagem fascinante. Lembre-se de que as tatuagens são uma forma de expressão artística e pessoal, e escolher um símbolo como o diamante para tatuar em seu corpo é uma decisão significativa. Até o próximo vídeo.